TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quinta-feira, 2 de novembro. O que você vai ver é seguir. Dois homens são presos por tráfico de drogas no Vale do Carangola. Dia de Finados reúne fiéis nos cemitérios e igrejas de Petrópolis. Polícia Federal deflagra a operação em brilho contra a milícia no Rio de Janeiro. Credencial de vaga preferencial do idoso pode ser emitida pelo celular. CTO promove exames gratuitos para homens durante campanha de novembro azul. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A Polícia Militar prendeu hoje dois homens por tráfico de drogas no Vale do Carangola. Confira. Policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar foram acionados nesta quinta-feira para uma ocorrência de tráfico de drogas na rua Vicenço Rivete, no Carangola, em Petrópolis. De acordo com o comando da unidade, após uma denúncia, equipes foram até o local e identificaram dois homens em atitude suspeita. Durante a abordagem, foram encontrados com eles uma sacola com 44 pinos de cocaína. Os suspeitos foram conduzidos para a centésima quinta delegacia de polícia no retiro e um deles ficou preso. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal, em ação conjunta com o GAECO e o Ministério Público do Rio de Janeiro, deu continuidade à Operação Embrio, deflagrada no início da tarde de terça-feira, para desarticular um grupo de milicianos que atuam na comunidade de Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro. Polícia Federal deflagra a Operação Embrio contra a milícia no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, a Operação Embrio contou com cerca de 80 policiais federais que cumpriram 13 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pela primeira vara criminal especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em diversos endereços da capital fluminense e nos municípios de Saquarema e Angra dos Reis. No início da operação, na tarde de terça-feira, dois milicianos, alvos da operação e suspeitos de liderarem a milícia, foram presos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Além deles, três homens que faziam a segurança dos alvos foram presos em flagrante, dois policiais militares da ativa e um militar da reserva do Exército. A operação teve início após a prisão de um dos integrantes de uma milícia em 2021, que era responsável pela contabilidade e gerência dessa milícia localizada em Rio das Pedras. Ao todo, desde o início da operação, 17 pessoas já foram denunciadas ao Ministério Público. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, além de eventuais outros crimes que possam surgir após a deflagração da operação. O nome da operação Embrio, em inglês, significa embrião, e faz referência à primeira milícia estruturada e com atuação em uma comunidade do Rio de Janeiro. Graças ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a CEDAI será mantida em Teresópolis. A companhia recorreu de uma decisão da primeira vara cível do município. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu nesta quinta-feira uma liminar que mantém a CEDAI em Teresópolis. A companhia recorreu de uma decisão da primeira vara cível do município. A decisão da primeira instância determinava que a CEDAI entregasse a posse de seus bens e passasse a administração dos serviços de concessão de água e esgoto. A pena para o descumprimento era uma multa diária de um milhão de reais. Teresópolis realizou uma licitação em 25 de agosto, em que a empresa Águas do Brasil saiu vencedora para o serviço de água e esgoto no município. Nesta quinta-feira, 2 de novembro, é celebrado o Dia de Finados. Tradicionalmente, em Petrópolis, acontece a missa na Capela do Cemitério Municipal, no centro da cidade, para a preservação da memória dos que já se foram. A celebração do Dia de Finados é um ritual tradicional, seguido pela Igreja Católica, onde o objetivo é orar pelas almas e relembrar a memória dos mortos. Para a Igreja, a alma dos falecidos passa por um processo de limpeza. Por isso, precisa de orações para sanar os sofrimentos que os afligem. Para que os fiéis possam prestar suas devidas homenagens, as igrejas católicas e cemitérios de Petrópolis tiveram uma programação voltada para o dia. Uma das missas agendadas para este dia 2 de novembro aconteceu aqui, na Capela do Cemitério Municipal, no centro de Petrópolis. A missa começou às 10 horas da manhã e reuniu diversos fiéis que vieram orar e pedir pela alma dos entes queridos e amigos que já se foram. Em Petrópolis, outras missas aconteceram ao longo do dia, na Paróquia Santa Clara, na Matriz de Santo Antônio, na Paróquia Santana e São Joaquim, na Matriz São José de Taipava e na Paróquia São Jorge. O Dia de Finados foi instituído no século XX. Na época, foi sugerido, no dia 2 de novembro de 998, que todo ano, naquele dia, as orações seriam dedicadas à alma daqueles que já se foram. Muita saudade. É um meio da gente, mas dá um pouquinho a saudade, né? De lembrar também dos nossos entes queridos. A gente vai usar os faridos da gente que morreram, entendeu? Então, pelo menos lá onde estiver, está vendo que nós chegamos. Entendeu? Põe para flor. Orar é sempre bom, né? A gente sempre pede para as pessoas que já se foram, né? A Prefeitura de Petrópolis informou que os sete cemitérios municipais, que ficam localizados no Centro, Estrada de São José, Vale das Videiras, Secretário, Itaipava e no Quarteirão, Vorms, abriram nesta quinta-feira. Além disso, vãs fizeram o trajeto de sobe e desce para atender as gestantes, idosos e pessoas com deficiência que visitaram o cemitério do Centro. O 26º Batalhão de Polícia Militar intensificou o policiamento nos sete cemitérios da cidade. O batalhão informou que o objetivo era aumentar a segurança dos frequentadores devido à grande circulação de pessoas. Durante o mês de novembro, o Centro de Terapia Oncológico em Petrópolis aderiu à campanha do Novembro Azul, que tem como objetivo o principal conscientizar a população sobre o câncer de próstata. A partir do dia 11, o espaço vai oferecer exames de PSA de forma gratuita para homens com mais de 50 anos. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Dados do Instituto Nacional de Câncer apontam que a cada 38 minutos um homem morre devido ao câncer de próstata. Atualmente, o câncer de próstata é o segundo tipo mais frequente no Brasil e representa cerca de 30% dos casos oncológicos em homens. A campanha do Novembro Azul acontece em todo o mundo como forma de alertar, informar e prevenir o câncer de próstata. Em Petrópolis, o Centro de Terapia Oncológico, a partir do dia 11 de novembro, vai oferecer exames de PSA gratuitamente para homens com mais de 50 anos. O objetivo é auxiliar na detecção precoce da doença. A estimativa do Inca é que no próximo triênio, de 2023 a 2025, 71.730 novos casos de câncer de próstata sejam descobertos no Brasil. E isso traz uma estimativa de risco, já que isso corresponde a 61,86% de novos casos a cada 100 mil homens. As vagas são limitadas e a iniciativa ocorre por meio de uma parceria com o Laboratório de Correias e a Secretaria Municipal de Saúde. Para participar, é necessário fazer um cadastro no site do CTO e não é necessário estar em jejum no dia do exame. Os condutores de mais de 60 anos não precisam mais ir aos órgãos de trânsito para pegar a credencial de estacionamento em vaga preferencial para idoso. Agora é possível emitir o documento no aplicativo da carteira digital de trânsito. A ferramenta para emitir a credencial de vaga preferencial de idoso está disponível em 102 órgãos de trânsito de 17 estados que aderiram ao serviço. A lista completa pode ser conferida no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. A Secretaria Nacional está trabalhando para que idosos não habilitados a conduzir veículos automotores, mas que frequentemente viajam em veículos de terceiros, também possam pedir a credencial de estacionamento de forma digital. Atualmente, a permissão para idosos não condutores só é dada se o interessado for até o órgão local de trânsito. O serviço já estava disponível no portal da Senatran, mas foi estendido ao aplicativo da carteira digital de trânsito. A vantagem, segundo o Ministério dos Transportes, está na simplificação da aprovação. Isso porque todas as validações de dados pessoais e de documentos são feitas pelo aplicativo. Após a liberação da credencial, basta imprimi-la e fixá-la no painel do veículo. O que você vai ver depois do intervalo? Bancos devem começar a compartilhar dados sobre indícios de golpes. Rio de Janeiro tem recorde histórico de chuva em outubro. Governo do Estado lança a 18ª edição do dossiê Mulher, organizado pelo ISP. Cláudio Castro garante isenção do ICMS de arroz e feijão até abril de 2024. Caixa realiza leilões de imóveis com até 95% de desconto. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Um levantamento feito pelo sistema Alerta Rio Identificou que no mês de outubro choveu 197,4 milímetros na cidade do Rio de Janeiro Um recorde histórico para o mês O resultado foi de 119,5% acima do esperado para o mês Maior que o dobro da média, que é de 89,9 milímetros Até então, a marca de maiores volumes de chuva para outubro ocorreu em 1998 e em 2003 De acordo com a pesquisa do sistema Alerta Rio, os locais com os maiores registros foram Rocinha, Jardim Botânico e Alto da Boa Vista A meteorologista-chefe do sistema Alerta Rio, Raquel Franco, explicou que neste ano Ocorreram oito eventos chuvosos significativos em outubro Enquanto nos últimos dez anos foram, no máximo, dois eventos no mesmo mês O Centro de Operações Rio informou que por causa da chuva que atingiu a cidade durante o mês O município mudou de estágio em 20 ocasiões Foram dez entradas da cidade em estágio de mobilização Passando em seguida para o estágio de atenção, que é o terceiro nível em uma escala de 5 E retornou ao estágio de normalidade oito vezes O Centro de Operações Rio registrou cerca de 30 ocorrências Entre bolsões d'água, quedas de árvores e estruturas, além de deslizamentos O governo do estado do Rio de Janeiro realizou na terça-feira o lançamento da 18ª edição do dossiê Mulher Organizado pelo Instituto de Segurança Pública O evento teve como objetivo o debate e a construção de metas para políticas públicas Voltadas ao combate à violência contra mulheres Confira mais detalhes na reportagem de Ana Beatriz O evento foi realizado na Sala de Cultura Cecília Meireles, na cidade do Rio de Janeiro Além do debate e da construção de metas para políticas públicas Voltadas ao combate à violência contra as mulheres O evento contou com a realização de painéis de discussão sobre o assunto O órgão governamental analisou também o perfil etário dos atores de violência contra a mulher Não podemos esquecer a relevância que o diálogo, uma marca registrada na gestão do nosso governador Claudio Castro, tem no enfrentamento à violência de gênero Por isso, para além da divulgação do dossiê Mulher, também realizaremos hoje um fórum Com painéis de debates acerca de temas relevantes para a violência contra a mulher A análise dos autores permite que novas ações preventivas e políticas públicas sejam implementadas para este perfil Os dados revelam, por exemplo, que a maior parte dos autores de violência contra a mulher em 2022 Possuíam entre 30 e 59 anos Ao analisar o tipo de crime por idade É possível identificar que entre os autores de até 17 anos E aqueles entre 18 a 29 anos Prevaleceu a prática dos crimes da violência física Já nos autores de 30 a 59 anos e 60 anos ou mais Se destacaram os da violência psicológica É importante destacar que a Lei Maria da Penha foi aplicada em 63,5% dos casos E a região metropolitana registrou a maior parte das vítimas Com 71,4% do total Outro dado que chama atenção é que a maior parte dos crimes aconteceram dentro de uma residência E a maioria foram cometidos por alguém conhecido A faixa etária mais comum nessa idade para as vítimas é entre 30 e 59 anos E a maior parte delas eram negras A gente tem certeza que as mulheres estão sendo cada vez mais encorajadas Porque sentem uma força do lado de cá Sentem que a gente tem serviços, acolhimento através dos nossos cianes Temos 55 equipamentos Que é a porta de entrada para acolhimento dessas mulheres A gente vai falar um pouquinho mais do nosso painel Mas eu quero deixar aqui meu muito obrigada Por todos vocês, todas vocês E não esqueçam que o Rio de Janeiro é o estado mais feminino do nosso país E é por isso que a gente, o governador, entendeu Que a política pública para a mulher, para todas as mulheres Ela tem que estar sentada na mesma mesa de discussão, de decisão Bancos e demais instituições financeiras de pagamentos Que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central Devem compartilhar entre si dados e informações Sobre fraudes e golpes no sistema financeiro nacional E no sistema de pagamentos brasileiro A medida começou a valer a partir de quarta-feira A medida já estava prevista em uma resolução conjunta Do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central Desde maio deste ano Quando foi estipulado o prazo de seis meses Para adequação e implantação da medida O Banco Central prevê que a resolução vai contribuir Que as instituições financeiras aprimorem Tanto a prevenção de fraudes Quanto os controles internos O compartilhamento de dados e de informações Sobre indícios de ocorrências Ou de tentativas de fraudes Deve ser feito em no máximo 24 horas Contadas a partir do momento em que foram detectadas As instituições também devem mensalmente Até o dia 15 fazer a declaração sobre os registros de indícios Do mês anterior A Caixa Econômica Federal vai realizar leilões extrajudiciais De mais de 780 imóveis Com descontos de até 95% do valor de avaliação Entre as ofertas estão casas, apartamentos, terrenos E espaços comerciais Com lances iniciais entre R$ 1.640 E quase R$ 2 milhões A maioria dos imóveis foi retomado Devido à inadimplência E também das taxas condominiais Na última quinta-feira O Supremo Tribunal Federal Autorizou os bancos a retomarem imóveis A devedores sem decisão judicial A primeira fase do leilão Conta com mais de 250 oportunidades Em 20 estados E também no Distrito Federal Já na segunda e terceira fase Estão disponíveis 259 e 268 imóveis Respectivamente Todos os imóveis disponíveis para leilão Estão com descontos de até 95% Sobre o valor avaliado pelo mercado de imóveis Os leilões serão realizados online E a primeira fase aceitará lances até o dia 7 de novembro Às 10 horas da manhã Pessoas maiores de 18 anos Pessoas com menos de 18 anos Mas que estejam emancipados Pessoas jurídicas domiciliadas Ou estabelecidas no território nacional Podem participar desses leilões As condições de pagamento A depender do imóvel Podem ser feitas à vista Ou também com recursos do FGTS Ou com financiamento concedido pela Caixa Nesses casos os interessados devem procurar uma agência da Caixa Antes do leilão para obter a carta de crédito aprovada Gabriel Fachola de volta ao estúdio Obrigada Gabriel pelas informações O governador Cláudio Castro O governador Cláudio Castro prorrogou a isenção do ICMS Do feijão e do arroz Que vai até abril de 2024 Segue todas as regras do Conselho Nacional de Política Fazendária Além disso Castro sancionou ainda um pacote com quatro leis Que flexibilizam os fundos estaduais Garantindo melhor gestão financeira desses recursos Até o primeiro trimestre de 2027 A previsão é de que 3 bilhões e 600 milhões de reais Voltem ao Caixa do Tesouro Medidas semelhantes já são tomadas por outros estados E até pelo governo federal Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio Obrigada Rafa pelas informações E você vai ver depois do intervalo Prématrícula para alunos do pré-escolar São prorrogadas em Teresópolis Chuvas em Santa Catarina provocam atrasos No desembarque de containers Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho Realiza a ação em prol da educação climática no Rock the Mountain Primeiras imagens da série documental Legado Germânico em Petrópolis São apresentadas ao público Alunos da geração UPP Jiu-Jitsu Viajam para a Emirada dos Árabes Para representar o Brasil em campeonato mundial Correio Petropolitano na TV, volta já Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe, com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas Que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias, em uma banca perto de você Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro A Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis Prorrogou até a próxima sexta-feira, 10 de novembro A pré-matrícula online para alunos novos do pré-escolar E do primeiro ao nono anos do ensino fundamental Para o ano letivo de 2024 As inscrições devem ser realizadas pelo site Educação.teresópolis.rj.gov.br E podem ser realizadas até o dia 10 de novembro No entanto, os alunos que já estão matriculados na rede municipal de ensino de Teresópolis Não precisam realizar esse cadastro As vagas são para pré-escolar, pré-1 e pré-2 E também para novos alunos do ensino fundamental Do primeiro ao nono ano Na hora de realizar o formulário De preencher esse formulário É necessário realizar, ter em mãos alguns documentos Entre eles, CPF, IRG e comprovante de residência Do responsável legal Ou de algum pai que esteja realizando esse cadastro Além do nome completo do aluno E também para qual curso, para qual ano Ele vai cursar em 2024 Além disso, é preciso selecionar três opções De unidades escolares de Teresópolis Para esse cadastramento No entanto, isso não garante a vaga na unidade escolar O resultado oficial vai ser divulgado No site da Prefeitura de Teresópolis Richard Stolzenberg, de volta ao estúdio Obrigada, Richard O Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho Marcará presença no Rock the Mountain em 2023 Com uma ação sobre educação climática Confira na reportagem de Eric Portela Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho Realiza ação em prol a educação climática No Rock the Mountain Nos próximos dois fins de semana Acontece o Rock the Mountain Um festival cheio de juventude, música e arte O evento, em meio à natureza do Parque de Exposição Prefeito Paulo Rates, de Itaipava Reúne modernidade, sustentabilidade, gastronomia Diversão e muita música boa Este ano, o Rock the Mountain contará com nomes gigantes da música brasileira Cantoras como Alcione, Marisa Monte, Maria Bethânia, Pitty e Isa São presenças confirmadas no evento Além disso, o Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho Que discute questões relacionadas ao racismo ambiental Vai realizar um trabalho de educação climática Que contará com um plantio de espécies da Mata Atlântica E a distribuição de sementes para que o movimento chegue em diferentes regiões O Instituto visa conscientizar o público sobre a realidade das famílias periféricas O preconceito com quem vive em áreas de risco Além da necessidade de medidas urgentes em relação ao tema Que deve ser uma constante em uma região onde as chuvas acometem a população todos os anos Segundo a presidente do Instituto, Pamela Mercia O foco deste ano é trabalhar a educação climática com o letramento racial Abordando racismo ambiental na população vulnerabilizada da cidade Para isso, a ação vai contar com voluntários espalhados pelo hub do projeto Trazendo orientação e falando sobre emergência climática, gênero, raça e classe social É hoje que a gente define qual local nosso hub vai ficar É nele que você vai encontrar com a nossa equipe Plantar sua muda de árvore e aprender sobre educação climática Vem com a gente! A gente espera você! Importadores que têm seus produtos chegando ao Brasil pelos portos de Santa Catarina Estão enfrentando um caos com atrasos no desembarraço aduaneiro Cobranças adicionais de armazenagem e cobranças extras Por conta do container ficar no terminal por mais tempo As fortes chuvas e cheias dos rios que cortam o estado de Santa Catarina Estão causando prejuízos no comércio internacional Com o volume elevado de chuvas no mês de outubro A forte correiteza do rio Itajaí-Açu provocou assoreamento na barra que dá acesso aos portos de Itajaí e navegantes Diante de todas essas dificuldades de acesso aos principais portos de Santa Catarina Vários navios foram desviados para os portos de Imbituba em Santa Catarina, Paranaguá no Paraná Ou em Santos, São Paulo Com essa movimentação, houve sobrecarga nesses portos Agravados por falta de estrutura adequada e atrasos na liberação de cargas no porto de Imbituba Com uma série de prejuízos aos importadores Em nota oficial, a Santos Brasil, que administra o porto de Imbituba em Santa Catarina Informou que reforçou a equipe operacional e contratou um pátio de triagem emergencial Diminuindo o impacto de veículos no entorno do porto Como medida mitigadora, o governador de Santa Catarina editou um decreto Permitindo que as cargas que estavam previstas para desembarcar no Estado Sejam descarregadas em outros portos Aproveitando benefícios fiscais que o Estado oferece Mas na avaliação dos importadores O decreto é pouco eficaz na medida em que esse trânsito de contêineres Deveria ser realizado normalmente E o necessário seria a isenção dos custos adicionais pelos atrasos Uma plateia atenta e emocionada assistiu ao teaser estendido De Legado Germânico em Petrópolis no último domingo Pela manhã no Teatro Mecanizado do Hotel Quitandinha Durante o Petrópolis Business Histórias cativantes contadas por descendentes dos primeiros colônios germânicos Que chegaram a Petrópolis há 178 anos Com a assinatura de Bruno Saglia, produção executiva de Jane Saglia E executada pela SG Company Filmes O legado germânico em Petrópolis está sendo transformado em uma jornada emocionante Composta por dois episódios de 40 minutos cada Uma série documental idealizada pelo Petrópolis Convention e Vistos Bureau Com lançamento previsto para 2024 O cineasta Bruno Saglia, um dos descendentes alemães, é o diretor da série Tivemos então a oportunidade de hoje, ainda no último dia do Petrópolis Business Que é um evento que não acontecia há 16 anos Um evento importantíssimo O resgate de Petrópolis Para Petrópolis mostrar toda a sua puxança, toda a sua força A produção foi idealizada pelo Petrópolis Convention e também recebeu apoio da Prefeitura Via o Conselho Municipal de Turismo e foi financiado em recursos do Fundo Municipal de Turismo Alunos do geração UPP Jiu-Jitsu viajaram para os Emirados Árabes Para representar o Brasil em um campeonato mundial O torneio profissional do esporte começou na quarta-feira com oito atletas de comunidade do Rio de Janeiro Oito crianças do Rio de Janeiro com idade entre 8 e 15 anos Começaram a disputar na quarta-feira a 15ª edição do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Profissional de Abu Dhabi Nos Emirados Árabes Unidos A competição segue até o próximo sábado, dia 4 de novembro O grupo faz parte do projeto Geração UPP Que ensina artes marciais há 14 anos E já contemplou mais de 4 mil crianças e adolescentes Moradoras de diversas comunidades cariocas O projeto é fruto da parceria entre as Secretarias de Estado da Polícia Militar E de Esporte e Lazer e outras organizações Os recursos para a viagem foram patrocinados E ainda houve uma vaquinha online Entre os oito atletas, sete são do Morro da Providência, no centro do Rio E um é do Jocarezinho, na Zona Norte Hoje é feriado e por isso a gente trouxe a nossa agenda A agenda cultural mais cedo para você Olha só Hoje é quinta-feira, feriado e é dia de agenda cultural Nos próximos dois fins de semana 4, 5, 11 e 12 de novembro Acontece o Rock the Mountain Um festival cheio de juventude, música e arte em Petrópolis O evento, em meio à natureza do Parque de Exposição Prefeito Paulo Rates De Itaipava, reúne modernidade, sustentabilidade, gastronomia, diversão e muita música boa Esse ano o festival vai contar com nomes gigantes do mundo da música brasileira Sendo sua primeira edição com a line-up 100% feminina Cantoras como Maria Bethânia, Pitty, Marisa Monte, Alcione e Isa vão marcar presença no evento A peça infantil Borboletas leva debate social e racial aos palcos de forma lúdica e poética Também busca transmitir a importância de as crianças faveladas serem ouvidas e ocuparem um lugar de destaque A peça, que concorreu diversos festivais de teatro do Rio de Janeiro Vai estar em cartaz no Centro Cultural Sesc Quitandinha no dia 5 de novembro Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local A classificação é livre E em Partido Alferes é hora de proteger seus bichinhos de quatro patas contra a raiva No dia 11 de novembro, diversos pontos do município estarão aplicando a vacina antirrábica Que protege os cães e gatos contra a doença Mas fique atento a alguns requisitos importantes, como levar os animais em guia e coleira Fêmeas gestantes ou amamentando não serão vacinadas por razões de segurança E a vacinação é destinada a animais a partir dos três meses de idade E a animais adultos e saudáveis Quem ainda não visitou as obras da mostra da artista plástica Denise Campinho Infinitos Reinos tem que correr A artista traz à mostra suas experiências de vida E sua conexão com a arte contemporânea para esta exposição única Com sua jornada artística, que começa de forma autodidata e evoluiu através de aprendizados formais Suas obras são verdadeiras manifestações de criatividade e habilidade A mostra fica em cartaz até o próximo domingo, 5 de novembro, na Casa de Petrópolis Que fica na Avenida Ipiranga, número 716, no centro A visitação ocorre a partir de sexta-feira, das 10 horas da manhã às 16 horas Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada O Texas no sábado terá atrações como Felipe Sanches, DJ Veriato e Davizinho A noite será de muito samba e música boa A festa começa às 9 horas da noite Já no domingo vai ter super roda de samba no Texas Com Puro Pecado, DJ Veriato, Wendel Magia e DJ TH Neste dia, a festa começa mais cedo, às 18 horas Os ingressos podem ser comprados antecipadamente pelo site simpla.com.br No calçada da fama Itaipava, a diversão fica por conta do grupo Imagina e GWB O tema da noite é Imagina Nosso Amor Perfeito para levar o mozão ou ir sozinho mesmo Só não pode deixar de ir Os ingressos podem ser comprados pelo site guicheweb.com.br Mussum, o filme e Não Abra são as estreias desta semana no Cinemax A rede Cinemax possui três unidades em pleno funcionamento Cinemax Glória em Itaperuna Cinemax Mercado Estação em Petrópolis E Cinemax Pátio Casa Rio, no centro de Vassouras Mais informações, bem como a programação completa com os horários, sinopse, dias e trailers Podem ser obtidas através do aplicativo Cinemax Ou no site cinemax.com.br A nossa agenda cultural fica por aqui Tenham todos um ótimo fim de semana Vamos agora a previsão do tempo para esta sexta-feira Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia em Nova Friburgo A previsão do tempo para esta sexta-feira é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde Ao longo do dia, as temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 27 graus Celsius Já em Teresópolis, também é previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas até o período da noite As temperaturas também vão variar entre 16 e 27 graus Celsius Em Petrópolis, o clima não será diferente A previsão de pancadas de chuva para o período da tarde, que podem se estender até a noite As temperaturas vão aumentar um pouquinho Com os termômetros variando entre 17 e 30 graus Celsius Já em Paraíba do Sul, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas Os ventos no município serão fracos E as temperaturas vão variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus Em Pati do Alferes, as temperaturas vão aumentar nesta sexta-feira Com os termômetros variando entre mínima de 18 e máxima de 30 graus Mas também a previsão de pancadas de chuvas isoladas Começando no período da tarde e se estendendo até a noite Em Pati, os ventos serão moderados E em Três Rios, a previsão do tempo segue a tendência das outras cidades da região A sexta-feira será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas Os ventos serão fracos, com temperaturas variando entre 20 e 30 graus Celsius É sempre bom lembrar que em caso de emergência A população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 Ou com a Defesa Civil pelo número 199 Música Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com Ou o Facebook, TV Correio da Manhã O Instagram, Correio Petropolitano E o nosso Youtube, TV Correio da Manhã Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens Para o e-mail tvccorreiodamanhã.gmail.com Ou para o nosso WhatsApp, de DDD24998398384 Amanhã a gente está de volta com muita informação E as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul Que só o Correio Petropolitano na TV traz para você Música 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 TVC, a TV do Correio da Manhã Música Música